A tempestade vai passar, tudo vai ser diferente Não há mal que nunca se acabe, dor que dure pra sempre Você não vai desistir, não vai se entregar Deus vai agir e vai te ajudar Se você lutar, a vitória vem Deus está do teu lado, vai ficar tudo bem Não desista, acredita Deus está aqui para te ajudar Tenha força, tudo vai passar Nunca perca a esperança, um novo dia virá A tempestade vai passar, tudo vai ser diferente Não há mal que nunca se acabe, dor que dure pra sempre Você não vai desistir, não vai se entregar Deus vai agir e vai te ajudar Se você lutar, a vitória vem Deus está do teu lado, vai ficar tudo bem Não desista, acredita Deus está aqui para te ajudar Tenha força, tudo vai passar Nunca perca a esperança, um novo dia virá E quando achar que está tudo perdido Que não vai conseguir vencer Deus vai te levantar, você vai caminhar Não desista, acredita Deus está do teu lado, vai ficar tudo bem Deus está do teu lado, vai ficar tudo bem Nunca perca a esperança, um novo dia virá Mas não desista, acredita Deus está do teu lado, vai ficar tudo bem Tenha força, tudo vai passar Nunca perca a esperança, um novo dia virá Deus Deus, Deus o que está acontecendo ainda não entende Deus, Deus aconteceu tão de repente isso eu nunca vi No começo ninguém dava muita importância Pois a China pro Brasil é bem grande a distância E achávamos que iria ficar tudo bem Mas com um piscar de olhos o mundo mudou E em todo o planeta o vírus se espalhou E entre pobres e ricos não escolhe ninguém A ficha ainda não caiu pra uns até agora São milhares de pessoas que estão indo embora Sem poder dar um abraço ou menos um adeus E o povo tá dividindo falta direção Uma parte quer ficar em casa e a outra não Pois o jeito que restamos só a mão de Deus Pra nos guiar E nos mostrar o que Ele quer De nós Oh meu Senhor Por favor Escuta A nossa voz A nossa voz A nossa voz No mundo No mundo tem muita gente que está sofrendo Mas eu tenho certeza que o Senhor tá vendo Mas eu tenho certeza que o Senhor tá vendo Maravilhas Perdoe a minha ignorância Perdoe a minha ignorância por não entender Mas acho que tudo isso é pra gente aprender Dar valor ao nosso próximo e fazer maravilhas Oh meu Senhor Oh meu Senhor Por favor Escuta A nossa voz Oh meu Senhor Por favor Vem aqui Cuidar de nós Cuidar de nós Oh meu Senhor Oh meu Senhor Por favor Por favor Estenda A sua mão Oh meu Senhor Por favor Vem nos mostrar Uma direção Uma direção Estás aqui Movendo entre nós Te adorarei Te adorar Estás aqui Mudando destinos Te adorarei Te adorar Estás aqui Operando milagres Te adorarei Te adorar Estás aqui Estás aqui Transformando nossas vidas Te adorarei Te adorar Te adorar Meu Deus Meu Deus Deus de milagres Deus de promessas Caminho no deserto Luz na escuridão Meu Deus Este é quem Tu és Meu Deus É Deus de milagres Deus de promessas Caminho no deserto Luz na escuridão Este é quem Tu és Estás aqui Tocando os corações Te adorarei Te adorarei Te adorarei Estás aqui Restaurando corações Te adorarei Te adorarei Estás aqui Transformando Transformando Estás aqui Te adorarei Te adorarei Eu te adorarei Meu Deus É Deus de milagres Deus de promessas Caminho no deserto Luz na escuridão Meu Deus Este é quem Tu és Meu Deus Meu Deus É Deus de milagres Deus de promessas Caminho no deserto Luz na escuridão Meu Deus Este é quem Tu és Você é bem-vindo Vindo aqui A casa É sua Pode Entrar Me Esvazio De Mim Esvazio De Mim Sopra o Teu Vento Toma Toma o Teu Trono Vem reinar Nós queremos Te ouvir Nós queremos Ela Ela Para você Jesus Nessa Essa casa É sua Nós Nós deixamos Ela Para você Apareça Que o Teu Nome Cresça Enche Esse lugar Apareça Que o Teu Nome Cresça Vem Incentiar Vem Incentiar Incentiar Vem Vem Que o Teu Nome Vem Min Me Vem o lugar, apareça, que o Teu nome cresça, vem me incendiar, vem me incendiar, essa casa é a sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é a sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus, essa casa é a sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é a sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Vem o lugar, apareça, que o Teu nome cresça, vem me incendiar, vem me incendiar. Apareça, que o Teu nome cresça, vem me incendiar, vem me incendiar. Essa casa é a sua casa, nós deixamos ela pra você. Nós deixamos, Jesus. Nós deixamos, Jesus. Nós deixamos ela pra você, Jesus. Mude todas as coisas de lugar, 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 Jesus. Tchau. Mude todas as coisas, não é injusta, és verdade. Eu tiro a sincheira, jogo no lixo E deixo rico, purifico A casa onde eu tento habitar Onde eu tento habitar Onde eu tento habitar Se você chegar, eu vou só falar o seu E te dará a sua casa Sua casa, sua casa Nós deixamos ela pra você Jesus Essa casa é sua casa Nós deixamos ela pra você Jesus Essa casa é sua casa Nós deixamos ela pra você Jesus Essa casa é sua casa Nós deixamos ela pra você Jesus Apareça Apareça Que o teu nome cresça Vem me incendiar Vem me incendiar Apareça Que o teu nome cresça Vem me incendiar Vem me incendiar Vem me incendiar Apareça Que o teu nome cresça Vem me incendiar Vem me incendiar Talvez Que o teu nome cresça E jamais te esqueceu Ele sabe de tudo O que você está passando E mandou te dizer Que Ele está cuidando Lembrar de onde você veio E aonde que você chegou Lembrar de todos os livramentos Que você já passou Nem era pra você estar aqui Mas Deus falou assim Esse aí vou levantar E onde colocar a mão Eu vou abençoar Não chore Quem cuida de você não dorme Levanta Tem muita gente que te ama Deus mandou te dizer Que vai acontecer Deus mandou te falar Que tudo vai passar Lembrar de onde você veio E aonde que você chegou Lembrar de todos os livramentos Lembrar de todos os livramentos Que você já passou Nem era pra você estar aqui Mas Deus falou assim Esse aí vou levantar E onde colocar a mão Eu vou abençoar Eu vou abençoar E onde você chegou Eu vou abençoar E onde você chegou Tudo vai passar Deus mandou te dizer Que vai acontecer Deus mandou te falar Que tudo vai passar Apesar das feridas Apesar das decepções Eu te chamei Eu te chamei Eu te chamei Apesar do passado Apesar das desilusões Eu te chamei Eu te chamei Eu te chamei Eu te chamei Deixa eu te usar Para curar Deixa eu te usar Para salvar E quando eu te uso Eu cuido de tudo Que te faz chorar Deixa eu te usar Para curar Deixa eu te usar para salvar E quando eu te uso, eu curto de tudo que te faz chorar Apesar das feridas, apesar das decepções Eu te chamei, eu te chamei Apesar do passado, apesar das ilusões Eu te chamei, eu te chamei Deixa eu te usar para curar Deixa eu te usar para salvar E quando eu te uso, eu curto de tudo que te faz chorar Deixa eu te usar para curar Deixa eu te usar para salvar E quando eu te uso, eu curto de tudo que te faz chorar Deixa eu te usar para salvar Deixa eu te usar para salvar E quando eu te uso, eu curto de tudo que te faz chorar Deixa eu te usar para salvar Deixa eu te usar para salvar E quando eu te uso, eu curto de tudo que te faz chorar Deixa eu te usar para salvar Deixa eu te usar para salvar E quando eu te uso, eu curto de tudo que te faz chorar Deixa eu te usar para salvar Deixa eu te usar para salvar Deixa eu te usar para salvar Disseram pra você que tudo acabou Que a prova te venceu e Deus te abandonou A peça não tem prazo de validade Mensagem negativa não vem do Senhor Não aceite sua derrota, não se desespera Espera no Senhor, não larga sua cruz A última palavra ela não vem do medo Nem do advogado ela vem do Jesus A última palavra ela não vem do médico Nem do advogado ela vem do Jesus Você olha no relógio, vem passando as horas Você olha, você diz, meu Deus, não demora Eu entro em ânimo, já que Deus te amorte Deus já preparou um código pra sua vitória Até os seus amigos viram sua prova Disseram, não vai vencer, porém se enganou Deus promete, não esquece que Ele é fiel Tome, consiga o milagre, a vitória chegou A vitória chegou, a vitória chegou Deus entrou na sua vida e a história mudou Chegou, chegou, chegou Chegou o tempo de cantar e o que chorar acabou Chegou, chegou Chegou a prosperidade e o deserto acabou Chegou, chegou Deus entrou com providência a vitória Chegou Agora eu quero convidar Pra cantar comigo a minha filha Luana É isso aí, mãezinha, vamos roubar Eu aceito sua derrota, não se despegue Espera no Senhor, não largue sua luz A última palavra, ela não vem do médico Nem do advogado ela vem do Jesus A última palavra, ela não vem do médico Nem do advogado ela vem do Jesus Você olha no relógio e vê passando as horas Você olha, você diz, meu Deus, quanta demora Meu irmão é na angústia que Deus te salvou Deus já preparou um pódio pra sua vitória Até os seus amigos viram sua prova Te serão, não vai vencer, porém se encantou Deus promete, não esquece que ele é fiel Como imposto do milagre, a vitória chegou A vitória chegou A vitória chegou Deus entrou na sua vida, a história mudou Chegou 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 O mundo de carnaio de chora bastou Chegou 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 a prosperidade e o deserto acabou Chegou 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 Eu posso até estar aflito Mas nunca derrotado Eu posso até chorar Eu posso até sofrer Mas o amanhã virá E minha fé será recompensada Pois o meu Deus não falha, não Eu posso até estar ferido Mas nunca destruído Eu posso ser provado Para ser aprovado Mas o amanhã virá E minha fé será recompensada E o meu Deus não falha, não Não vivo pela vista, não Eu vivo pela fé, então Deus proverá Deus proverá Olho para o alto, não Olho para o alto, então Vem meu socorro, sim Deus proverá Deus proverá Eu posso até estar ferido Eu posso até estar ferido Mas nunca destruído Eu posso ser provado Eu posso ser provado Para ser aprovado Mas o amanhã Mas o amanhã virá Deus proverá 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 Quando azeite e a farinha faltar Quando a minha força se esgotar Deus proverá Deus proverá Mesmo o cego me faz enxergar Mesmo o falho me faz andar Sobre as águas Deus proverá Quando azeite e a farinha faltar Quando a minha força se esgotar Deus proverá Deus proverá Mesmo o cego me faz enxergar Mesmo o falho me faz andar Sobre as águas Não vivo pela vista não Eu vivo pela fé então Deus proverá Deus proverá Olho para o alto então Venho meu socorro sim Deus proverá Deus proverá Eu vivo pela festa não Eu vivo pela fé então Por toda a minha vida Ó Senhor, te louvarei Pois meu fôlego é a Tua vida E nunca me cansarei Posso ouvir a Tua voz É mais doce do que o meu Que me tira desta cova E me leva até o céu Já vi fogo e terremoto Vento forte Estrelas Que se fechem diante da Sua voz Não há doença Nem culpa Que fiquem de pé diante de nós E a tempestade Se acalma Na voz daquele que tudo Criou Pois a palavra É pura Escudo para os que nele Criou Por toda a minha vida Oh Senhor, te louvarei Pois meu fôlego é a Tua vida E nunca me cansarei Posso ouvir a Tua voz Oh Senhor, te louvarei E nunca me cansarei E nunca me cansarei Por toda a minha vida E nunca me cansarei E nunca me cansarei E nunca me cansarei E ao ar os seus limites, eu me sinto tão seguro, no teu colo, ó Altíssimo. Não há ferrolho, nem portas, que se fechem diante da sua voz. Não há doença, nem culpa, que fiquem de pé diante de nós. E a tempestade se acalma na voz daquele que tudo criou. Pois sua palavra é pura, escudo para os que nele creem. Tu és a minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Tu és santo, ó Senhor. Tu és digno de louvor. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que viva estás. E um dia voltarás do céu pra nos buscar. Pra sempre reinarás. Aleluia. Pois a minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Que me renderei. Oh, 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 oh. Tu és santo, ó Senhor. Senhor. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Tu és santo, ó Senhor. Só em ti confiarei, eu nada queberei, em frente eu irei, pois eu sei que viver estás, e um dia eu vou parar, no céu pra nos buscar, pra sempre reinarás, aleluia. Só em ti confiarei, eu nada queberei, em frente eu irei, pois eu sei que viver estás, e um dia eu vou parar, no céu pra nos buscar, pra sempre reinarás, aleluia. Amém. 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 Espírito Santo de Deus, sei que estás aqui a me ouvir. Mesmo sem nada falar, tu já sabes o que vou pedir. Espírito, leva pra Deus o que eu preciso, sabes muito bem. Pois me conheces como ninguém. Espírito que intercede, com gemidos por minha vida, vem e apodera-te de mim. Vem, quero mais de ti. Vem, quero mais de ti. Espírito Santo de Deus, sei que estás aqui a me ouvir. Mesmo sem nada falar, tu já sabes o que vou pedir. Espírito Santo de Deus, sei que estás aqui a me ouvir. Mesmo sem nada falar, tu já sabes o que vou pedir. Espírito Santo de Deus, sei que estás aqui a me ouvir. Espírito, leva pra Deus o que eu preciso, sabes muito bem. Pois me conheces como ninguém. Espírito Santo de Deus, me conhece como ninguém. Espírito, que intercede, com gemidos com minha vida, vem e apodera-te de mim. Eu não quero mais de ti Espírito, leva pra Deus o que eu preciso, sabes muito bem Pois me conheces como ninguém Espírito, me antecedi, congenitos por minha vida E apodera-te de mim Quero mais de ti Eu não quero mais de ti Eu não quero mais de ti Contra enganos que me dizem que eu não vou chegar lá Meus altos e baixos nunca vão medir o meu valor A tua voz me lembra e me diz quem realmente sou Diz que amado sou sem que eu me sinta assim Diz que forte sou quando há fraqueza em mim E que seguro sou, se frágil eu me senti Que não estou só, pois eu pertenço a ti Eu creio sim Eu creio sim O que diz sobre mim Tudo que me importa agora é o que tua voz me diz A minha identidade e valor Só encontro só, pois eu pertenço a ti Diz que amado sou, se que eu me sinta assim Diz que forte sou, quando há fraqueza em mim Diz que forte sou, quando há fraqueza em mim E que seguro estou, se frágil eu me senti Diz que não estou só, pois eu pertenço a ti Eu creio sim Eu creio sim O que diz sobre mim Tudo que eu tenho rendo aos teus pés Há mais ninguém Te dei meus fracassos e as vitórias te darei também Diz que amado sou, se que eu me sinta assim Diz que forte sou, quando há fraqueza em mim E que seguro estou, se frágil eu me senti Que não estou só, pois eu pertenço a ti Eu creio sim Eu creio sim No que diz sobre mim Eu creio sim Eu creio sim No que diz sobre mim Eu creio sim Eu creio sim Eu creio sim Eu creio sim Adorar a Deus acima de tudo É adorar no dia do luto Adorar a Deus no vale ou no deserto É adorar sem amigos por perto É adorar quando não há recursos É adorar a Deus quando lhe falta tudo Quem nunca pensou em desistir? Quem nunca pensou em parar? Mudar todos os planos de uma vida Deixar tudo pra lá Quem nunca cogitou sair de casa Abandonar os sonhos no caminho Como folha seca no vento sem direção Virar um andarilho As vezes as portas se fecham As vezes as lágrimas rolam As vezes as luzes se apagam E o que se perde não volta O que fazer? 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 É adorar a Deus quando lhe falta tudo É adorar quando Deus não responde É adorar quando a dor te consome É adorar a Deus acima de tudo É adorar no dia do luto É adorar a Deus no vale ou no deserto É adorar sem amigos por perto É adorar quando não há recursos É adorar a Deus quando lhe falta tudo Quando lhe falta tudo É adorar a Deus quando lhe falta tudo Antes de eu falar Tem sido tanto é um bom pra mim Oh, em vez de orante infinito O sábado amor de Deus Oh, que deixa as noventa e nove Só pra me encontrar Eu posso mudar Mesmo assim se entregou Oh, impressionante e infinito O sábado amor de Deus Eu digo eu vou Mas teu amor de Deus Mas teu amor de Deus Mas teu amor de Deus Tu tem sido tão, tão bom Pra mim Não tinha valor Já às noventa e noventa e noventa e nove Só pra me encontrar Não posso mudar Não posso mudar Não posso mudar Nem vencer Mesmo assim se entregou Oh, impressionante e infinito O sábado amor de Deus Amor de Deus Yeah Yeah Traz-nos para as sombras Buscala a montanha Pra me encontrar Derruba a montanha Destrói as mentiras Pra me encontrar Traz-nos para as sombras Escala a montanha Pra me encontrar Derruba a galha Destrói as mentiras Pra me encontrar Traz-nos para as sombras Traz-nos para as sombras Escala a montanha Pra me encontrar Pra me encontrar Derruba a montanha Nem vencer Nem vencer Mesmo assim se entregou Oh, impressionante e infinito De Deus Amor de Deus Amor de Deus Sinto o Espírito Santo Sinto o Espírito Santo te abraçando Nessa noite Aleluia Aleluia Remédio pra curá-la e forças para te erguer O quê? Não, não Não se lamente para quem quer ver tua dor Não mostre só fraqueza aos inimigos seus Mostre só pra Deus Não chore para quem não sabe decifrar A lágrima de sofrimento em teu olhar Existe um lugar que é próprio para isso É você e Deus, é no altar Quando eu contei os meus sonhos para alguém Me disseram são grandes demais pra você Quando falei onde queria chegar Me disseram pare, por aqui não valem Mas com Deus foi bem diferente Ele me disse vai em frente, eu contigo estou Quando eu senti medo de seguir Ele disse Leandro, prossiga, eu te fiz pra ser um vencedor Desde então eu nunca mais me limitei Eu guardei no coração as palavras de Deus Descobri que os planos dele para mim São muito maiores que os meus E agora? Eu vou chorar pra Deus, vou contar tudo pra Deus Vou fechar a porta do meu quarto e ficar a sorte Só ele e eu, eu vou mostrar pra Deus Todos os sonhos teus Tudo em seu altar eu entregarei A partir de hoje é Deus e eu E mais ninguém O lugar de rasga a alma é na presença de Deus Não desabafa no Facebook não Faz o Mateus 6 em 6 dias e entra no quarto Fecha a porta e conta tudo pra Ele Conta em segredo Porque publicamente Ele vai te honrar E hoje, hoje eu sou igual criança mimada Não pisa em mim porque eu conto tudo pro meu pai Eu conto Eu vou chorar pra Deus, vou contar tudo pra Deus Vou fechar a porta do meu quarto e ficar a sorte com Deus Só ele e eu, eu vou mostrar pra Deus Todos os sonhos meus, tudo em seu altar Eu entregarei a partir de hoje É Deus e eu E mais ninguém A partir de hoje é você e Deus Eu navegarei no oceano do Espírito E ali adorarei Eu navegarei no oceano do Espírito E ali adorarei E ali adorarei Ao Deus do meu amor Espírito, Espírito Que nasce como fogo Vem como em pentecostes E em si no oceano do Espírito E em si no oceano do Espírito Vem como em pentecostes E em si no oceano do Espírito Eu adorarei Eu adorarei Eu adorarei Sem nenhuma explicação Eu adorarei Eu adorarei Ao Deus da minha vida Ao Deus da minha vida Que me compreendeu Sem nenhuma explicação Espírito, Espírito Espírito Que nasce como fogo Vem como em pentecostes E enche-me de novo Vem Espírito Espírito, Espírito Que nasce como fogo Que nasce como fogo Vem como em pentecostes Vem como em pentecostes Se queremos outra vez Vem, Vem, Vem Vem sobre nós Vem sobre nós Vem sobre nós outra vez Outra vez Vem em Jesus Vem em Jesus Vem em Jesus Som Espírito O que tinha em Pentecostes O que tinha em Pentecostes Eu quero hoje aqui Eu quero hoje aqui O que tinha em Pentecostes O que tinha em Pentecostes Eu quero hoje aqui Eu quero hoje aqui O que tinha em Pentecostes O que tinha em Pentecostes Eu quero hoje aqui, eu quero hoje aqui O que tinha em Pentecostes O que tinha em Pentecostes Eu quero hoje aqui, eu quero hoje aqui O que tinha em Pentecostes O que tinha em Pentecostes Eu quero hoje aqui, eu quero hoje aqui O que tinha em Pentecostes O que tinha em dentro é corte Eu quero hoje aqui Eu quero hoje aqui Vem me visitar hoje aqui Eu quero conhecer mais de ti Espírito vem, Espírito vem Espírito Santo Espírito vem, Espírito vem Espírito Santo Eu quero viver algo novo Faz meu coração arder de novo Fazendo todo medo desaparecer Trazendo sobre mim um novo amanhecer Eu quero viver algo novo Vem me visitar hoje aqui Quero conhecer mais de ti Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo Espírito vem, Espírito vem Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo Eu quero viver algo novo Faz meu coração arder de novo Faz meu coração arder de novo Faz meu coração arder de novo Fazendo todo medo desaparecer Trazendo sobre mim um novo amanhecer Eu quero viver algo novo Eu quero viver algo novo Santo Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo Santo Espírito vem, 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 Santo Espírito desce como fogo Santo Espírito desce como fogo Incendeia, incendeia Santo Espírito desce como fogo Santo Espírito desce como fogo Incendeia, incendeia Incendeia, incendeia Incendeia, incendeia Incendeia, incendeia Incendeia, incendeia Eu quero viver algo novo Faz meu coração arder de novo Fazendo todo medo desaparecer Trazendo sobre mim um novo amanhecer Eu quero viver algo novo Faz meu coração arder de novo Faz meu coração arder de novo Eu aprendi que a vida não é fácil Eu sei que é difícil prosseguir Sei que quando tudo está bem Aí não falta nada, não falta ninguém Amigos pra sorrir a gente sempre tem Mas quando o plano dá errado Aí te julgam fracassar E do teu lado não fica ninguém Os amigos se vão E quem sorria com você Te deixa jogar tua solidão É assim É assim Neste mundo de aparência Só se vale o que se tem Quem tem muito vale muito E quem não tem não é ninguém Nem por isso vou deixar Te abater Mas na lei de Deus Que se exalta é humilhado E quem se humilha é exaltado Com amigo ou sem amigo Eu sempre vou lutar Na certeza que está comigo O grande Deus Jeová Eu vencerei Vou lutar, vou insistir Eu sei que vencerei Deus está comigo Meu fiel amigo Eu sei que vencerei Qualquer dia esta muralha Qualquer dia esta muralha Vai cair Eu vencerei A prova vai passar A porta vai se abrir Então eu passarei E como recompensa De todas as lágrimas Que chorei O traustel da vitória Eu receberei Você vai precisar de mim Eu não sei que vencerei Eu não sei que vencerei Eu não sei que vencerei É assim Neste mundo de aparência só se vale o que se tem Quem tem muito vale muito e quem não tem não é ninguém Nem por isso vou deixar me abater Mas na lei de Deus Que se exalta é humilhado e quem se humilha é exaltado Com amigo ou sem amigo eu sempre vou lutar Na certeza que está comigo o grande Deus Jeová Eu vencerei Vou lutar, vou insistir, eu sei que vencerei Deus está comigo, meu fiel amigo, eu sei que vencerei Qualquer dia esta muralha vai cair Eu vencerei A prova vai passar, a porta vai se abrir Então eu passarei E como recompensa de todas as plágrimas que chorei O tróféu da vitória eu receberei O tróféu da vitória eu receberei Se tentaram matar os teus sonhos Sufocando o teu coração Sufocando o teu coração Sufocando o teu coração Se lançaram você numa cova E ferido perdeu a visão Se tentaram matar os teus sonhos Sufocando o teu coração Sufocando o teu coração Sufocando o teu coração Se lançaram você numa cova E ferido perdeu a visão Não desista, não pare de crer Os sonhos de Deus Jamais vão morrer Não desista, não pare de lutar Não pare de adorar Levanta teus olhos e vê Deus está restaurando os teus sonhos E a tua visão Recebe a cura Recebe a unção Unção de rosadia Unção de conquista Unção de multiplicação Não desista, não pare de crer Os sonhos de Deus Os sonhos de Deus Jamais vão morrer Não desista, não pare de lutar Não pare de adorar Levanta teus olhos e vê Deus está restaurando os teus sonhos E a tua visão E a tua visão Recebe a cura Recebe a unção Unção de rosadia Unção de conquista Unção de multiplicação Unção de rosadia Unção de rosadia Unção de conquista Unção de multiplicação Unção de Arcade Unção de Santa Unção de conquista Unção de multiplicação Unção de ausadia Unção de conquista Unção de multiplicação Eu poderia estar Em qualquer outro lugar Mas Tua glória me deu Tua presença me abri Tentei me esconder Com medo de não viver Mas Tua glória me deu Tua presença me abri É que o céu saiu do fogo e não se faz com medo E a voz que saiu dela um dia me acabei E o meu coração que voou até te descobrir Que eu te rio quando agora vai mais que rio É que o céu saiu do fogo e não se consumiu E a voz que saiu dela um dia me atraiu E o meu coração que voou até te descobrir Que eu te rio quando agora vale mais que rio Eu poderia estar Em qualquer outro lugar Mas Tua glória me atraiu Tua presença me atraiu Tentei me esconder Tentei me esconder Tô medo de não viver Mas Tua glória me atraiu Tua presença me atraiu É que o céu saiu do fogo e não se consumiu E a voz que saiu do fogo e não se consumiu E o meu coração que voou até te descobrir E a voz que saiu do fogo e não se consumiu E a voz que saiu do fogo e não se consumiu Eu não me caio 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 O sonho de Deus jamais vai morrer Não desista, não pare de lutar Não pare de adorar Levanta teus olhos e vê Deus está restaurando os teus sonhos E a tua visão Recebe a cura Recebe a unção Unção de rosadeia Unção de conquista Unção de multiplicação Recebe a cura Unção de rosadeia Unção de conquista Unção de multiplicação Não desista, não pare de crer Os sonhos de Deus jamais vão morrer Não desista, não pare de lutar Não pare de adorar Levanta teus olhos e vê Deus está restaurando os teus sonhos E a tua visão E a tua visão Unção de rosadeia Unção de rosadeia Unção de conquista Unção de multiplicação Não desista, não desista, não desista, não desista Unção de multiplicação Unção de rosadeia Unção de rosadeia Unção de conquista Unção de multiplicação E a tua visão E a tua visão Unção de multiplicação E a tua visão 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 Do�하지 Amém. Amém.